As mudanças climáticas testemunhadas nos últimos anos, com os invernos tendo menos dias com baixas temperaturas, criaram uma situação preocupante no estado. A proliferação do mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti, em especial porque a população continua com os mesmos hábitos de manter água limpa e parada acumulada. Somente em 2022 foram mais de 80 mil casos confirmados, provocando a morte de 90 moradores de Santa Catarina. O diretor da Vigilância Epidemiológica do Estado detalha as características do inseto que transmite a dengue. O mosquito Aedes aegypti está muito bem instalado nas nossas cidades, é um mosquito urbano que está nas nossas casas e ele procura locais com água parada para se reproduzir. E a gente está dando essas condições, desde recipientes menores, aqueles pratinhos de planta, lixo, pneu, às vezes um pequeno depósito acumulando água gera as condições de reprodução do mosquito e a gente continua mantendo esses hábitos. A dengue alcançou índices de epidemia no Estado. Neste ano, Santa Catarina apresentou um aumento de 300% no número de casos de dengue, sendo que em 133 municípios há infestação do mosquito Aedes aegypti. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica alerta a população que ao sentir os primeiros sintomas procure ajuda médica. A gente está falando de febre, dores pelo corpo, dores de cabeça, manchas vermelhas que podem aparecer, mas procurar um serviço de saúde. O manejo clínico adequado, a suspeição precoce da doença, as orientações corretas fazem toda a diferença para uma pessoa não evoluir para a gravidade. Lembrando inclusive da automedicação, por isso a importância de procurar um serviço. Alguns medicamentos podem agravar o quadro de dengue. O salto do número de municípios com infestação do mosquito acende o alerta para todas as regiões catarinenses. A DIV orienta a população que aproveite esse período de temperaturas mais baixas para ampliar o cuidado com os locais potencialmente favoráveis à reprodução do Aedes aegypti. São esses os municípios que têm o maior risco de transmissão, são esses inclusive que registraram epidemias em 2022, mas acho que nem tudo está perdido. A gente sabe que não conseguimos erradicar o mosquito nesses municípios, mas certamente conseguimos fortalecer as ações para a gente fazer o controle dele, diminuir os índices de infestação e com isso reduzir o risco de ter surtos e epidemias novamente.